Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Juíza Conselheira, quero antes de mais começar por agradecer as informações que nos postaram ao longo desta audição e eu tinha algumas notas que queria obviamente deixar, uma delas prende-se com uma das conclusões que eu retiro desta audição é exatamente a falta de compromisso do Governo com aquela que é a reforma das finanças públicas. Em segundo lugar, e foi logo na intervenção inicial que o Sr. Presidente disse que não se compreendem muito bem as razões desta proposta, foi também uma das críticas que o PSD fez, porque ainda por cima há uma proposta relâmpago que entrou no dia 17 de junho e no dia 26 foi logo agendada para plenário, com o argumento que seria apenas um ajustamento de calendário e uma introdução de elementos de informação adicionais. Para o PSD, infelizmente, a proposta que nós estamos a discutir não é apenas isto. Portanto, e esta é exatamente a minha primeira pergunta, se o Tribunal de Contas considera que esta proposta se trata de um mero ajustamento de calendário, introdução de informações adicionais, porque foi esta de facto a justificação que o Governo nos deu. Em terceiro lugar, lamentar de facto que o Tribunal de Contas não tenha sido ouvido na preparação desta proposta, porque eu acho que a proposta teria ficado com mais consistência e com mais qualidade se tivesse seguido o procedimento que seguiram, por exemplo, em 2015, quando a lei de 2015 foi feita, de facto pediu-se, a opinião pediu-se um parecer ao Tribunal de Contas. E em quarto lugar, de facto, este sucessivo adiamento da implementação da lei de enquadramento orçamental 2015 revela, para além da falta de compromisso, como há pouco já referi, acaba também por prejudicar o cumprimento das várias etapas que deviam ser seguidas na implementação da lei. O meu colega, o Sr. Deputado Carneiro, já teve a oportunidade de fazer uma pergunta de uma lógica de quais é que são as propostas introduzidas com esta lei que não deviam ter sido apresentadas. E eu faço a pergunta ao contrário, ou seja, naturalmente que há várias propostas que, na nossa opinião, são graves. Aliás, a UTAO é absolutamente demolidora no relatório e o Conselho de Finanças Públicas também, mas a UTAO basicamente diz que se a lei ficar como está, há uma descredibilização dos limites à despesa, há uma eliminação, como já disse, aliás, o Sr. Presidente há pouco, das demonstrações financeiras previsionais, há um retrocesso na transparência orçamental e financeira, há uma ausência de prestação de contas e há uma interminção no processo legislativo. E, portanto, a pergunta que eu coloco, e é a última, é exatamente que boas propostas é que o Tribunal de Contas entende que são apresentadas nesta proposta e que devem merecer a sua permanência na versão final, porque há, de facto, várias delas que merecem a nossa discordância. Há uma redução da informação disponível, por exemplo, ao nível dos benefícios fiscais e do património financeiro, a questão do quadro plurianual das despesas públicas, nós também discutimos e levantámos essa questão na discussão em plenário. O bloqueio que pretendem fazer a atividade do Tau em que todas as propostas que dão entrada no Parlamento têm de merecer uma avaliação prévia, apesar de ser 0,01% da despesa. A verdade é que só depois de analisarem as propostas é que o Tau poderá, de facto, considerar se é ou não superior a esse 0,01%. Aliás, o Tau diz que esta proposta apresentada pelo Governo é, no mínimo, bizarra e, portanto, a pergunta que eu tenho para colocar, finalmente, é exatamente que boas propostas é que são feitas. O PSD destacou na discussão em plenário uma delas, que trata-se da obrigação do Governo justificar as divergências entre os cenários macro-orcementais, neste caso no que diz respeito à Comissão Europeia, mas a pergunta que eu coloco é exatamente que alterações é que devem merecer a nossa concordância para ficar naquela questão final. Obrigada.